Essa é uma magia natural! Alba, magia, rural, fluindo no ar Se você ouve atentamente, vai se ligar Pode ser uma droneta A primeira ou a última Passou lá neste planeta Quantos vivem outra vez? Não sei dizer As coisas já não são como deviam ser Não tente esconder A realidade todos têm que perceber Quanto mais eu me pergunto Às questões a responder No passado obscuro Como o futuro antevê Não sei dizer Vem comigo! Há uma magia natural Fluindo no ar Fluindo no ar Se você ouve atentamente, vai se ligar Há uma magia Fluindo no ar Quanto mais eu me pergunto Há mais questões a responder Há mais questões a responder Do passado obscuro Como o futuro antevê Não sei dizer Há uma magia natural Fluindo no ar Fluindo no ar Fluindo no ar Se você ouve atentamente, vai se ligar Há uma magia natural Fluindo no ar Quero ouvir vocês! Dança natural mistake Fluindo no ar Natural, natural mistake Fluindo no ar Fluindo no ar Fluindo no ar Música